Eita João, oi Alemão do Piseiro, meu irmão Mas tem pra gente que tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Fortaleza, Ceará, hein Eu sou de lá, viu Chama, chama Eu vou deixar você embora Com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro arnego, então, viu Vem embora, mas com a minha marca no seu pescoço É de Fortaleza, Ceará Brigadeu, sou de lá também, viu Conhece Barra do Ceará, Barra do Ceará Eu sou de Barra do Ceará Nunca vi um ladrão lá, nunca Nunca vi um ladrão É de Fortaleza, Ceará Gente, por exemplo, eu vou lá Brigadeu, minha língua Deus abençoe, viu Vem dançar aqui, ó A gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Quando a gente faz amor Na hora que eu tiver uma chupadinha Você ficou doidinha Você arrepiou Vai, galera Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Se você tem outro Eu vou deixar você embora Da minha marca no seu Vai, galera Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vem, vem, vem É de Fortaleza, Ceará Eita, galera Oi Natal, Rio Grande do Rio Rio Grande do Rio Natal, galera de Natal Abraço Abraço pra galera de Natal Valeu Vamos mais nua, João Até A mãe que é a mamãe Jô, vai Quem gostou